Salmos de número 145, versículo 14, diz assim a palavra de Deus O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa Meu irmão, minha irmã, Deus quer falar contigo nesse momento Deus tem uma palavra para acalmar o teu coração E nesse momento a palavra de Deus é aberta E Deus se manifesta para mim e para você E a palavra de ordem desse momento para mim e para você é Que o Senhor é aquele que te sustenta Querido, é o Senhor que te sustenta É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te fortalece É o Senhor que vai na tua frente e Ele diz mais O Senhor também levanta todos os abatidos Ou seja, todos aqueles que estão tristes Todos aqueles que estão desanimados Todos aqueles que acham que já perdeu a batalha Todos aqueles que acham que já é o fim Deus, Ele levanta o abatido Deus, Ele fortalece o abatido Então querido, a palavra de ordem Nesse momento, para mim e para você Que o Senhor é aquele que nos sustenta O Senhor é aquele que se preocupa com cada um de nós Eu quero te dizer, meu irmão Deus se preocupa contigo Deus, Ele te fortalece Se você está caído, Deus, Ele vai te levantar Se você está abatido, Deus vai te fortalecer Porque Ele é Deus que cuida de nós Ele é Deus que tem se preocupado E eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai se manifestar em nosso favor Para nos ajudar, para nos dar vitória E fazermos mais do que vencedor Creia, querido Que Ele é contigo Creia que Ele te sustenta Creia que Ele te levanta Creia que Ele é aquele que vai quebrando os grilhões Para te ajudar O justo Senhor Porque perto está o Senhor Daqueles que o buscam Se você tem buscado Se você tem adorado Se você tem invocado o nome do Senhor Querido, creia que Ele vai te sustentar Creia Se você está esperando pela manifestação do Senhor Espere Aguarde Que o Senhor vai se manifestar em seu favor Para te ajudar Porque Ele é Deus que nos sustenta Ele é Deus que nos guarda Então a palavra de ordem para você e para mim é Deus te sustenta Deus te levanta Todo abatido Todo triste Todo desanimado Deus vai levantar Deus vai fortalecer E Deus vai te conceder a vitória Creia nisso em nome de Jesus Eu quero orar por você agora Deus, Pai Todo-Poderoso A Tua palavra está falando conosco, Deus Que Tu nos sustenta Que Tu nos fortalece Que Tu nos ajuda Em tempos difíceis e de dificuldade Pai, não permita com que o problema Com que a dificuldade Venha nos sucumbir Mas em nome de Jesus Que a Tua graça Que a Tua mão De poder Venha estar sobre as nossas vidas Para nos cuidar Para nos fortalecer Para nos dar força Então eu creio Que Tu és o nosso Deus Eu creio Que Tu és aquele Que nos fortalece Eu creio Que Tu és aquele Que nos sustenta Então por isso Deus vai na nossa frente Nos dando vitória Meu irmão Eu te abençoo Eu quero te dizer Querido Que Deus Ele vai te sustentar Eu quero te dizer Que Deus vai te levantar Porque Ele tem o maior prazer De poder te ajudar De poder falar contigo Deus Ele fala contigo Deus Ele te diz Não temas Não se preocupe Porque Eu sou contigo Então por isso Senhor Toma nas Tuas mãos Cada uma dessas pessoas Que cada uma dessas pessoas Possam entender Que Tu és Deus Que nos sustenta Que Tu és Deus Que nos guarda Então por isso Senhor Toma nas Tuas mãos A nossas vidas Nos dá vitória Diante das nossas lutas Diante das nossas guerras Fica na paz do Senhor Meu irmão Deus te abençoe E não esqueça Deus Ele te sustenta Deus Ele é contigo Eu te abençoo Em nome de Jesus Fica na paz de Deus Querido você Que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Deixe aí o seu like O sininho da notificação E também vamos compartilhar Essa mensagem com outras pessoas Se você deseja Uma oração específica Deixe aí Nos nossos comentários Que nós vamos ter o prazer De estar orando por você Fique na paz do Senhor E Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém E Deus te abençoe E Deus te abençoe E Deus te abençoe